Olá, boa tarde, eu sou Vera Lúcia da TVI, diretamente aqui da Feira das Profissões do Esporte Clube Maricá. E tá muito bonito, tá bastante gente aqui no evento. Nós vamos falar com o secretário de Promoção e Projetos Especiais, José Alexandre, que vai passar todas as informações. A feira ia começar ontem, né? Mas por causa do mau tempo, foi transferido para hoje e vai até domingo, não é isso mesmo? Oi, Vera. Primeiro, agradecer a presença de vocês aqui, mais uma vez cobrindo nossos projetos. Realmente, tivemos um probleminha com a chuva, né? Ontem choveu muito forte aqui no centro da cidade na parte da manhã. E isso ocasionou que a gente tivesse que adiar por um dia. Mas isso só fortaleceu a feira, deu mais tempo de divulgar. Hoje, assim que nós abrimos aqui a feira, eu e o secretário Bambam, a gente já foi surpreendido com mais de 400 pessoas para entrar na feira. E essa oportunidade que a gente está dando através do prefeito Fabiano Horta é de oferecer capacitação, vagas de emprego, fazer uma união de quem precisa empregar, daquele que está precisando trabalhar e organizar também essa parte da empregabilidade aqui no município de Maricá. Então, esse é um trabalho muito bacana que está sendo feito em parceria. E várias empresas da prefeitura, Vera, estão conosco aqui. A gente tem aqui o Icetim, a Somar, a EPT, o IDR, a Codemar, que é a grande parceira, o presidente Hamilton Lacerda. Fazendo com que essa feira cresça. Já estamos na terceira edição. Tivemos uma edição esse ano também em Itaipuassu. E a ideia é que a feira só cresça e consiga trazer aquilo que tantas pessoas precisam, né? Que é melhorar a sua qualificação, ampliar suas oportunidades aonde você já está empregado. E aqueles que não dispõem ainda de um trabalho, ter aqui a oportunidade de fazer o seu currículo na hora, já ser direcionado ao CINE e fazer com que a pessoa possa, às vezes, sair daqui com já o seu emprego garantido. Então, esse é um trabalho muito bacana que nós ficamos muito felizes em poder proporcionar. E, ao mesmo tempo, também a nossa amostra da economia solidária. Nós temos aqui 80 expositores de todos os núcleos da Arte Mar, que é o nosso núcleo de articulação com todos os coletivos das secretarias municipais, fazendo com que também a gente possa levar emprego, renda, geração de oportunidades a todos aqueles que estão expondo aqui na nossa terceira edição da Feira das Profissões. Secretário, vai acontecer até domingo. Os horários são os mesmos? Sim, todos os dias, a partir das 14 horas. Você pode entrar lá nas nossas redes sociais, Feira das Profissões Maricá. Você vai ter aqui a programação oficial do evento e com todas as palestras. São mais de 25 palestrantes que estão aqui falando de vagas, oportunidades, o novo mercado do trabalho, fazendo com que as pessoas possam ter aqui conosco conhecimento que vai ser, com certeza, aplicado no seu trabalho, nas suas empresas e também alimentando e fortalecendo o seu currículo. Muito obrigada. E não vai embora, não fica aqui com a gente. Bom, está acontecendo aqui no Esporte Clube Maricá, a Feira das Profissões, 2023, na rua Álvares de Castro, 172, Parque Dourado, aqui em Maricá. Bom, vocês vão encontrar todas as fotos no nosso site, que é o www.tvtaipuassu.com.br com a imagem de perto do vídeo para a TV Taipuassu Web. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho